Olá, amigos de todo o Brasil! E aí, tá esperando o Papai Noel? Ele já está com o saco aí na portinha. Saco cheio de presentes. Papai Noel, Brasil! O Natal já tá aí, que louco! Não é, Brasil? Que doideira! Que coisa maluca! É isso aí, a partir de agora, começa o De Olho Brasil! E hoje tem vários vídeos sensacionais. Pra começar, tem o Tamanduá, maluco! Eu não sabia que ele sabia fazer artes marciais. Você vai ver. De Olho Brasil! Caramba, Brasil! Caramba! Que loucura é essa? Que doideira, cara! O Tamanduá! Eu nunca vi um negócio desse, cara! Tamanduá, das artes marciais! É, agora eu vou mostrar pra você. O rapaz foi no banheiro e fez uma obra-prima no banheiro. O número dois. A mãe dele ficou furiosa! De Olho Brasil! O que é aquilo lá? É cocô xixi, mãe. Olha só. Cocô xixi no ar no vaso. Que modifica é essa? Mãe, olha só. O Wesley foi o último aí no banheiro, mãe. O Wesley foi o último aí no banheiro, mãe. O Wesley! Tá batendo moleque, cara? Sai do caminho! Tá batendo moleque, mãe? Wesley! O Wesley tá dormindo. Ai, que brinca! Vai! O banheiro! Eu vou longe, cara. Você cagou, cara! Você cagou no caralho! Caralho, mãe. Vamos pra Bras... Deve ter sido um negócio precioso, cara! Que isso! A mãe ficou furiosa! Que coisa! Agora, Brasil! Eu fiquei uma estátua agora. Fiquei estátua. Ah! Agora você vai ver bandidos tentam assaltar um carro, mas não conseguem e acabam sendo... Eu não vou falar. De olho, Brasil! De olho, Brasil! Bem feito! Toma, seus filhas da mãe! Vagabundos! Vagabundos! Eu gostei, gostei. Se fizesse isso todo dia, não ia existir um vagabundo neste país. Arré nos vagabundos. Aí o motorista desistiu. Ah, eu vou devolver o carro. Vou dar o carro pra eles. Vou deixar o carro com eles. Quando ele deu arré, os caras não ficaram. Não entendi. Vagabundos! Agora eu vou mostrar pra vocês que existe a carreta furacão. Né? Carreta furacão. Sucesso! Agora tem a carreta porradão. De olho, Brasil! Aí eu vou mostrar pra vocês! Passei mal, Brasil Que que é isso? Isso aqui é o Guguzão Olha aí, ó É o fofão do Guguzinho Que isso, Brasil Você viu que o fofão ficou maluco Ficou maluco Agora maluco mesmo, de esperto, é este menino O mundo é dos espertos De olho, criançada De olho, Brasil Não, acabou O caô saiu com todas as balinhas Eu gostei, cara Gostei Porque quando eu era pequenidinho Aliás, continuo pequenidinho Que eu tenho 1,58m Eu não sou tão alto Aí os grandões nunca deixavam pegar as balinhas Estou nem aí, cara Tudo bem, inferno Agora eu vou mostrar pra você Que nem todo esperto se dá bem De olho, Brasil E eu, a mil por hora Viu esse pé de manga Falei, para, Eval Para de pressa As mangas amarilhinhas Olha aqui Olha aqui O que que eles fizeram? Pintaram as mangas de amarelo Pra gente passar na BR E achar que é madura aqui Aqui por trás Ah, gente Olha aqui Enganando, galera Pegadinha da gente Pegadinha Pintaram as mangas de amarelo Eu não tinha manga Eu usei a laranja mesmo de filtro Agora eu vou mostrar pra você A pegadinha, hein Pegadinha O rapaz pede pra tomar sorvete E ele sai da velocidade Que ele gosta De sentar até a mesa Sentar na mesa Veja a velocidade que ele toma E o vendedor achou Que ele estava roubando De olho, Brasil De olho Cadê eu aqui? Ah, de olho De olho Coitado vendedor, cara O vendedor se quebrando Achando que o rapaz Ia roubar o sorvete, cara Coitadinho, cara Tá ali trabalhando Se filha da mãe Vai lá fazer pegadinha Sacanagem Sacanagem Agora sacanagem mesmo É o que esse rapaz Faz com a esposa A esposa toma umas cachaças A mais Ele também Veja o que ele fez Pra tentar curar o porre dela Mas ele está mais bêbado ainda Que doideira, cara De olho, Brasil Bora, amor Ué Quer boteco comigo? Quer deixar ele sozinho? Quer ir junto? Quer beber? Vamos ver cachaça então Ué 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 Já falei de ter que pintar Que acompanha o pato Morro afogado Quer boteco pro homem Tem que acompanhar Tem que aguentar cachaça Tata de Abre Maria Deus que me defenda Vamos, amor Levanta Ué Tata de Vamos, levanta Ai, mano Pinti que acompanha o pato Morro afogado Vamos, levanta Cachatura Vamos, Brasil Caramba Quase matou a coitada Esposa afogada É o Pinti que acompanha o pato Morro afogado Que está querendo assassinar a esposa Que isso, cara Coitadinha Estava ali encharcada Que situação que chega o ser humano, né, cara Se você quiser mandar vídeos pra gente Você pode mandar via direct Arroba Guguzinho Oficial Com dois apps Ou no fale com o Guguzinho Arroba Gmail Eu estou no TikTok É verdade Guguzinho está no TikTok Guguzinho Show Procure aí Azul de o Guguzinho Mande recados Coloque vídeos Faça o que você quiser E também no YouTube Guguzinho Oficial No YouTube Vários vídeos A coletânea de vídeos Aqui O De Olho Brasil Está lá no YouTube Beleza? E a qualquer momento Tem mais De Olho Brasil